Gente, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Então, gente, hoje eu vim fazer um vídeo de Spidey. Eu acho que vai ficar muito legal, eu vou tentar fazer várias coisinhas. Não vai ser bem um Spidey, vai ser mais uma skincare barra Spidey, porque, tipo, eu não vou relaxar, sabe? Vai ser um Spidey mais, tipo, de hidratação, de, sabe, de fazer máscaras, essas coisas. Mas não vai ser um Spidey de, tipo, relaxar. Não, entendeu? Eu não sei explicar. Mas é isso, tomara que vocês gostem desse vídeo. Já deixa o like de vocês, já se inscrevam aqui embaixo. Eu vou dar várias dicas aqui, eu vou fazer vários negócios de cabelo, de rosto e tal. Então, tomara que todo mundo goste. Então é isso, gente. Vamos pro vídeo. Galera, o que que eu vou começar? Eu vou começar tomando banho e vou fazer uma hidratação no meu cabelo, né? Que é super importante. Eu vou primeiro tomar isso. Aí, gente, o meu cabelo tá assim, até que ele tá bonitinho, só que eu tô fazendo muita hidratação por causa disso daqui, ó. Que eu pintei, né? Como vocês viram no último vídeo, se você não viu, eu vou deixar aqui em cima. Não sei qual lado ele tá. Aí vocês vão lá conferir. E aí ele tá, tipo, meio que, né? Que eu falei até no vídeo que eu ia ter que fazer muita hidratação pra ele melhorar e tal. Porque ele ficou meio ressecado. Mas ele não ficou tanto quanto eu esperava. Ainda bem. Aí, gente, eu vou fazer... Eu vou lavar ele com o shampoo no banheiro. Eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, eu vou lavar minha cabeça agora. E o shampoo que eu vou usar é esse daqui. Dessa online. Ele é um padrão porque eu e minha mãe usamos, tá bom? Ele é muito bom. Eu acho ele bastante bom. E é isso. Vamos lá. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto